Saudações galera sejam todos bem-vindos estamos aqui no embalo da super atualização que chegou neste domingo mas vamos que vamos porque a Konami acabou de confirmar mega update programado para o dia 25 de janeiro de 2024 e no caso é quinta-feira que vem tá vindo aí um mega update vamos analisar esse update e ver o que a Konami pode estar trazendo aí para gente como novidades aqui no jogo foi adicionado novos eventos também houve uma atualização na lojinha chegou alguns uniformes para gente eu vou contar tudo para vocês agora mas já peço uma coisa chegando agora já deixe o seu like e compartilhe o vídeo e vamos aqui em informações sobre a atualização versão 3.3.0 e vamos aqui a informação oficial da Konami lançaremos a versão 3.3.0 do e-futebol futebol tm 2024 em 25 de 1 de 2024 e como símbolo da nossa gratidão pelo seu apoio todos os usuários que instalarem a atualização da versão 3.3.0 até o dia 29 do 1 de 2024 receberão um contrato aleatório que no caso é um giro 100% free e esperamos que continue curtindo o e-futebol tm 2024 e agora vamos para um pequeno resumo aqui desse mega update no passado a Konami prometeu Master liga não veio prometeu close plataforma e também não veio prometeu modo editar também não veio então galera esses três pontos esse analisado vamos ficar de olho para ver se pinta alguma coisa sobre isso e esse update da versão 3.3.0 mas o que já é de fato e certo é que teremos o Sezão 4 Sezão 4 tá vindo aí nesse update repito Sezão 4 vindo aí nesse update e no Sezão 4 galera vamos ter atualização de alguns dois elencos e uniformes pode estar voltando aí o evento de carnaval a Konami tem uma pequena parceria com a Globo né e por isso ela pode estar lançando aí de novo um evento de carnaval que iria fazer a galera ser feliz como já fez no passado alguém se lembra da campanha do carnaval que a Konami lançou em parceria com a Globo foi bem bacana eles lançaram uma box exclusiva com Ronaldinho Romário e Roberto Carlos galera isso poderá acontecer de novo hoje eu vou deixar aqui uma ideia para eles também ó eles poderiam lançar uma campanha de carnaval tipo com Beckenbauer né uma box com Beckenbauer com Lionel Messi Kaká Ronaldo etc seria bem bacana aí por parte da Konami e também da Globo galera tá vindo aí também galera nesse Sezão 4 uma um campeonato da Ásia um evento é tipo Copa tá vindo aí Asia Cup em breve também no Sezão 4 e segundo fontes da Coreia a Konami também vai trabalhar na jogabilidade do jogo eles estão trabalhando aí em uma nova gameplay para o online porque no momento tá complicado eu tá muito pesado eles também estão trabalhando em uma em uma nova gameplay aqui para gente no jogo então espero que essas informações bata e que eles consigam ajustar o jogo porque tá difícil né galera o jogo tá difícil então resumindo é isso aí eu vou tá soltando vídeos aqui no YouTube para vocês aí durante a semana sobre essas novidades com algumas previsões absurda do Mestre Chupita e também do Mestre Cobra fique ligado ativa o Sininho deixe sempre seu like para que o YouTube esteja aí ó mandando as indicações do vídeo para você então nesse ponto é isso aqui tá a mensagem oficial então resumindo quinta-feira terá update aqui no jogo novo o que foi adicionado vindo aqui galera vindo aqui galera na loja dá para perceber em pontos futebol TM houve uma atualização neste domingo a Konami colocou um novo uniforme galera até aqui ó temos aqui um novo uniformes está sendo vendido por cinco mil em futebol pontos caso você goste de colecionar uniformes aí para você ó uniforme novo na loja vamos aqui esse uniforme que era antigo já tava aqui no jogo conseguiu comprar falha aí se gostou ou não então tá aí galera houve aqui uma atualização na lojinha uniformes adicionado esse isso aqui também assim é para ser analisado para quinta-feira que vem pode dizer que por aqui ó haja alguma atualização quinta-feira lojinha pode ser atualizada também durante a semana vamos estar analisando isso aqui em eventos galera tocando aqui em eventos temos aqui um evento bem bacana evento pvp que tem um evento online é um evento de desafio e por aqui galera vamos estar pegando moeda gente ó já joguei algumas partidas pelo evento vai pegar mil e futebol pontos 50 moedas e muitos prêmios galera tá vendo encher o cofre de prêmios através desse evento e já está disponível e foi também adicionado um evento 2 um evento temático da Spanish Club por aqui também vamos estar pegando moedas e temos mais 50 moedas por aqui e aí galera 50 moedinhas é só você finalizar o evento que tu vai estar resgatando essas moedas o modo copy continua ativo ainda e não jogou pode estar jogando e por aqui tu pega mais moedas tá vendo 50 moedas assim que você bater 500 pontos pega 50 moedas e aí vai tá vendo muitos prêmios prêmios galera já falei para vocês ó de grão em grão a galinha enche o papo você me pergunta fiel Canadá quanto consegue tantas moedas jogando os eventos é muito simples jogue os eventos e encha o cofre de moedas galera aí ó muitos eventos para você está enchendo o cofre e temos aqui outros eventos que não foi atualizado vai ser atualizado quinta-feira que vem por exemplo esse evento de desafio jogo e esse evento temático e aqui no evento contra ia e foi adicionado só um evento que é o evento da Spanish Club um evento de tuner por aqui vamos ganhar 60.000 GP mais alguns treinos de habilidade e aí galera bem bacana e também foi adicionado galera nossa box que tava que a gente tanto falou pegou a box da spam neste liga e temos aqui a box da spam neste liga com David Beckham rival do zil gaika taia box disponível para vocês caso vocês queiram gastar moedas e para fechar galera a Konami também mandou para gente mais um giro grátis na box de épico ou do id é só você logar no jogo e lá na sua caixa de entrada e resgatar agora então tá aí gente chegou mais um giro grátis aqui ó nessa box exclusiva de épico ou do id verifique aí eu tô na minha conta segunda-feira tô com três giros mas na minha conta principal já tô com 12 giros grátis eu tô acumulando todos os giros na minha conta principal e vou girar tudo de uma vez ó então aí para vocês uma super atualização insana que chegou neste domingo vou falar viu tá vindo aí ó é o update programado para quinta-feira dia 25 de janeiro de 2024 muita coisa bacana vindo aí ativa o sininho galera que vou tá faltando vídeos aqui para vocês diários aí ó com todas as novidades vai pegar a faísca viu previsões incríveis do mestre cobra e do mestre chupita tamo junto e um grande abraço compartilha o vídeo e deixe seu like